O videogame, o pai nunca chegou a jogar com o filho. Pedro Henrique estava às vésperas de completar dois anos, quando Erinaldo Santos Carvalho morreu de Covid-19. Lívia e ele estavam juntos há 11 anos, mas não eram casados no papel. A promessa de celebrar o matrimônio assim que ele saísse do hospital era uma esperança. Era uma coisa que eu falava todos os dias quando eu recebia a ligação dos médicos. Todos os dias. Era a minha forma de dizer para ele que eu queria ele de volta. Que ele era a escolha da minha vida. Gerente de supermercado, Erinaldo seguiu trabalhando quando o lockdown foi decretado na cidade de São Paulo em 2020. Meu marido saiu caminhando. E eu não vi mais o meu marido. Eu recebi um caixão lacrado. No ano passado, o menino seguiu para atendimento psicológico no ambulatório de pequenos enlutados, criado pela Universidade Federal de São Paulo para quem perdeu parentes na pandemia de Covid-19. Eu acho que de tanto ver o meu sofrimento, ele meio que pegou para ele assim, não, minha mãe sofre quando fala do meu pai e aí acho que ele bloqueou. O luto por Covid não foi somente a perda real de um ente querido, né? Foi a perda de um mundo que existia antes e que passou por um processo de mudança assim abrupta, radical. Como é que é a vida normal agora? A vida normal é bem diferente do que era antes, né? E é isso que a gente tem notado nas nossas crianças e adolescentes. Três anos atrás, em 12 de março de 2020, morreu na capital paulista a primeira vítima de Covid-19, diz que tem notícia. Era a empregada doméstica Rosana Aparecida Urbano, que tinha sido internada no dia anterior. Hoje, o Brasil se aproxima da marca de 700 mil mortos pela doença. Uma parte desses mortos deixaram para trás órfãos. O que vai acontecer com esses órfãos? Estão condenados a não conseguir sair do buraco em que estão. A desigualdade social será agravada. Uma alternativa que está sendo discutida pelo Congresso é gerar um colchão de proteção social para essas crianças. Há algum tipo de pensão para essas crianças, para esses jovens, até um determinado momento e dada determinadas condições para não gerar mais desigualdade.